Dia de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Timon, no Maranhão. Vamos conversar agora com a candidata de Nair Veloso, que concorre à reeleição para a Prefeitura de Timon. Boa tarde, prefeita, candidata. Bem-vinda à nossa bancada Piauí. Boa tarde, Sayures, Wesley. Boa tarde a todos da nossa querida cidade de Timon e a todos os telespectadores. Prefeita, nossa entrevista tem 15 minutos. Foi assim com os demais candidatos. E a gente começa a marcar o tempo a partir de agora. Prefeita, no dia 6 de outubro, a senhora vai ter a oportunidade de ter sua gestão avaliada pelo eleitor. Eu quero saber da senhora o que garante que o eleitor timonense possa avaliar. Como a senhora acha que o eleitor timonense pode avaliar a sua gestão nas urnas a partir do que foi feito nos últimos quatro anos? É uma forma de aprovar ou reprovar. Sei que tem muitos desafios. Timon é uma cidade com orçamento limitado no interior do Maranhão. Mas eu quero saber da senhora como é que vai ser o seu posicionamento nos próximos 35 dias que faltam para as eleições. Primeiro dia que nós temos feito uma campanha propositiva para cima, focando nas propostas para a nossa cidade. Mostrando o que nós realizamos nesses quase quatro anos como prefeita da cidade, o ganho que a cidade teve, a presença da nossa figura nas comunidades, nos povoados, no sentido de trabalhar para vencermos os desafios da nossa cidade. E a seriedade com que temos feito a nossa gestão, embora todos os desafios que o mundo enfrentou. Fui eleita pelo povo de Timon num período em que passávamos por uma pandemia e com muita garra, muita determinação, trabalhamos para vencermos os desafios do momento. E hoje a cidade tem seus desafios, mas comemora muitas obras estruturantes e obras em todas as áreas, seja na educação, seja na área social, na infraestrutura, na cultura, no desporto. E é para isso que nós vamos aqui, nesse momento, falar do que nós pensamos numa Timon daqui para frente, com muito mais trabalho, com muito mais infraestrutura, enfim, dobrando o número de crianças em creche também. Salles? Boa tarde, prefeita. Bem-vinda à bancada Piauí. A senhora está falando para não só Timon, mas boa parte do Maranhão, onde nós alcançamos. A senhora falou sobre alguns setores importantes e eu queria saber sobre a educação. Nesse momento, qual a avaliação que a senhora faz sobre o alcance do seu trabalho para as crianças lá no município? Tivemos a oportunidade de ser secretária de Educação por quase oito anos na cidade de Timon. Naquela época que nós assumimos, em 2013, Timon ocupava, no Maranhão, entre as 217 cidades, a posição 117. E hoje nós somos primeiro lugar na educação no estado do Maranhão. Nós somos a segunda melhor educação do Nordeste. Se nós fôssemos uma capital, nós seríamos a melhor educação entre todas as capitais. Nós fizemos uma verdadeira revolução na área educacional. Reestruturamos toda a rede de ensino, climatizamos as escolas, dobramos o número de crianças em creche. Nós temos 16 creches funcionando em tempo integral. Hoje, a cidade de Timon tem mais creches funcionando em tempo integral do que a própria capital do nosso estado. E o nosso compromisso, e a população de Timon sabe, as famílias de Timon sabe, é dobrarmos o número de crianças em creches porque nós sabemos a importância que é uma creche na vida das mamães, das famílias que querem trabalhar, como também é ampliar o número de crianças, de alunos em escolas de tempo integral, é aumentar o número de mais uma escola de arte beija-flor na região do Parque Alvorada, a exemplo do que nós já estamos fazendo durante esses quatro anos. Hoje, nós trabalhamos para valorizar todos os profissionais que fazem a educação, como todos os servidores públicos, pagando rigorosa em dia os salários de quem trabalha na prefeitura. Convidar a nossa audiência para mandar perguntas para a nossa entrevistada, candidata, 3217-2900, é o canal aqui com o Bancada Piauí. Candidata, naturalmente, a senhora tem sido alvo de críticas dos seus opositores, afinal de contas, a senhora está na prefeitura de Timon. Como é que a senhora lida com essas críticas? Quais foram os desafios que a senhora enfrentou nesses últimos quatro anos e como lidou com isso? É natural, em qualquer democracia, nós termos a oposição, mas, em alguns pontos, a gente vê com muita estranheza, até porque a oposição, não a prefeita de Nair, mas a cidade, todos eles têm mandatos que poderiam ter ajudado mais a cidade. Hoje, a cidade de Timon enfrenta um problema de segurança, de insegurança. Só para você ter uma ideia, nesses últimos seis meses, foram mais de 200 motos roubadas, mais de 52 pessoas infelizmente perderam suas vidas e hoje a prefeitura de Timon faz um trabalho, mesmo não sendo responsabilidade constitucional, no sentido de complementar a segurança pública, mas vejo que, inclusive, os deputados que apoiam o governador do Estado têm deixado muito a desejar. Hoje, a polícia militar faz um grande trabalho dentro das estruturas mínimas que tem, mas nós precisamos de mais efetivos, de mais estrutura. Hoje, a prefeitura tem uma parceria muito grande com a polícia militar, parceria com combustível, parceria com transporte, com viaturas, com servidores. É um compromisso nosso, inclusive, de mantermos essa parceria, de fazermos mais concursos para a guarda municipal, que hoje é nossa guarda municipal, que é mantida pela prefeitura. São 107 guardas municipais qualificadas, que já têm armamentos. Reformamos toda a guarda municipal, inclusive, com vídeo monitoramento para todas as escolas, com academia. Enfim, é um compromisso nosso fazermos mais concursos para a guarda municipal, para ampliar. E, então, hoje, a nossa oposição, respondendo a sua pergunta, é aquela oposição que, de quatro em quatro anos, cobra, cobra, mas não faz investimento para a saúde, para a segurança pública, para a infraestrutura. Mas a população, no momento certo, vai fazer a sua avaliação, vai fazer a sua escolha, sempre olhando a história de quem trabalha realmente para a cidade, quem busca, quem corre atrás para resolver os problemas com a cidade. É isso que nós temos feito durante esses quase quatro anos. Viajado muito a Brasília, conseguido grandes investimentos com as parcerias que nós temos hoje com o nosso deputado federal, que está ministro das Comunicações, ministro do presidente Lula, Juscelino Filho, assim como o senador Everton, que é vice-líder do presidente Lula, também tem nos ajudado muito. Então, eu dialogo com todos os sentidos, aquilo que for bom para a nossa cidade. Podem ter certeza que a prefeita de Naí vai buscar, porque esse é meu compromisso. Quem nos conhece sabe da nossa coragem, da nossa determinação de trabalhar pela nossa cidade, que hoje tem se desenvolvido e tem crescido muito. Claro que temos os desafios, mas nós temos a coragem de vencê-los. Prefeita de Naí, eu tenho feito aqui duas perguntas para os candidatos, porque aqui passaram já, e eu vou repetir para a senhora. O transporte público do município simplesmente acabou. O que fazer agora, caso a senhora seja reeleita, para retomar isso aí? Infelizmente, isso é um problema que você vê, é uma pauta nacional a questão do transporte público. A cidade de Timon, ela sofre com isso também, não é diferente, até porque não tem soluções simples. Quem está de fora apresenta uma solução simples, mas quem vive no dia a dia, com a experiência que a gente tem, com o diálogo que nós temos tido, buscado para vencermos esse problema, que Timon ainda tem um diferencial, que o transporte é semi-urbano, é de um estado para o outro, que depende muito do governo federal através da Agência Nacional do Transporte. Eu, pessoalmente, já estive acompanhada do ministro Juscelino, lá com o Ministério do Transporte, lutando para que isso ocorra, a licitação, isso é o que vai de fato melhorar e dar mais qualidade, mas mesmo assim, junto à NTT, nós conseguimos autorização provisória para que os alternativos possam funcionar e fazer esse tráfico para Teresina, que também deve ser uma luta entre as duas prefeituras, porque se tratam de cidades co-irmãs e de uma região metropolitana. E eu tenho falado para a população timonense que nós não vamos descansar enquanto nós não encontrarmos uma solução, assim como a gente tem procurado todos os dias, meios. Já fizemos três chamamentos, algumas pessoas apresentam, já sentei com os próprios empresários e o subsídio que deve, como se trata de um subsídio nacional, depende da NTT. Então, nós vamos continuar nessa luta. Depois, é um outro fator também, que com o surgimento dos aplicativos, é um outro fator que acaba prejudicando também a questão do transporte, porque a pessoa que adquire uma moto, então tudo isso vai fazendo com que o transporte público a nível de Brasil tenhamos esse problema. Antes de o Wesley complementar a pergunta dele, só lembrando, a gente está com cinco minutos, está certo, candidato? Salles? A segunda pergunta tem a ver com, graças a Deus, o controle lá está sendo feito, quem é o pai ou mãe da criança e, claro, a rodoviária. Há muita reclamação sobre a rodoviária, que são promessas antigas e que até o momento ela não se conseguiu dar um destino melhor para a rodoviária, apesar de uma reforma que foi feita, acho que com R$ 500 mil no valor. Inclusive, esse é um questionamento que está chegando muito aqui no nosso tablet. Muito, por isso que eu estou insistindo nessas perguntas. A rodoviária, inclusive, nós já fizemos um investimento lá em torno de R$ 500 mil, e melhoramos os espaços e ali a gente sempre, a rodoviária, com a saída desse contorno rodoviário, respondendo já, é uma obra federal, portanto, do DENIT, inclusive o próprio ministro, estava acompanhando o ministro Renan Filho, que teve na visitação dessa obra tão importante que vai tirar aquele transporte pesado ali de dentro da cidade. Vai melhorar, com certeza, a economia e o comércio, porque será todo reestruturado. E a rodoviária, nós pensamos em resolver aquilo, dialogando com a população e com aquelas pessoas que trabalham ali no entorno, para nós vermos qual é a melhor alternativa. O certo, e com a comunicação, com a conversa com quem estão ali no entorno, é que nós vamos tomar a melhor alternativa. Se a gente reestrutura, reforma, faz uma grande reforma da rodoviária, onde está, ou se ela mudaria de um outro lugar. Mas isso quem vai dizer é a população timonense, da forma que a gente sempre fez. É uma gestão dialogada, olhando no olho da população. Vamos trazer aqui alguns questionamentos da nossa audiência sobre infraestrutura urbana. Tem aqui pedidos para que a senhora asfalte a Avenida Luiz Firmino Souza, para sair na 226. Tem pedido de construção de galeria na Rua 8, entre as ruas 20 e 30, do Parque Piauí. A gente tem acompanhado a sua gestão, são muitas obras estruturantes. Como é que a senhora pretende continuar com esse trabalho, caso seja eleita para os próximos anos? Nós fizemos a maior obra de infraestrutura e de mobilidade urbana que a cidade já viu, que a COEB que nós estamos, são 4 quilômetros de pavimentação que vai ligar a cidade de ponta a ponta. Ela está em plena execução. A maior obra de drenagem urbana está sendo feita na gestão da prefeita de Inaí, que é o canal da esperança que está tirando a intranquilidade 25 mil pessoas. Nesse último inverno a população já pôde sentir a diferença. São 31 ruas que estão sendo pavimentadas e o nosso compromisso é de continuarmos trabalhando para melhorar a mobilidade urbana, assim também como trabalhar mais na parte de drenagem. Fizemos uma galeria no investimento ali na Rua 90, foi investido 1 milhão e 200 mil reais e nós vamos trabalhar, inclusive já cadastramos através do novo PAC, novas obras de drenagem urbana, porque é um problema das grandes cidades e é isso que a Timon tem feito, tem se antecipado. Eram obras históricas que nós avançamos bastante. Só na gestão da prefeita de Inaí, nesses últimos quase 4 anos, foram 300 ruas pavimentadas e o nosso compromisso é de pavimentarmos mais 100 quilômetros de rua. Fizemos a Avenida Parmarama, que era um sonho antigo da população, que interligou a 226, assim como a Avenida Tiúba também, que foi outra obra de mobilidade, que interligou a 226. Estamos fazendo agora com recursos próprios na Avenida Luiz Firmino, 250 metros de pavimentação asfáltica, mas nós vamos ser eleitas com a força do povo, com o seu voto e com a benção de Deus e nós vamos ampliar a Avenida Terezinha até a 226, também assim como vamos ampliar a Avenida Piauí até a 226, assim como nós também vamos abrir da Perimetral até o Novo Tempo, uma avenida que vai tirar os carros da 316 e com isso trazer mais segurança. Candidata, a senhora tem um minuto para suas considerações finais. Eu quero mais uma vez agradecer a todas as famílias timonenses que têm nos recebido em casa, têm reconhecido o nosso trabalho, agradecer a TV Antena 10 pelo espaço, pela oportunidade de falar do nosso trabalho. Quero mais uma vez pedir ao povo timonense que conhece o trabalho e a seriedade da professora Dinaí, que está prefeita com o seu voto e agora com mais experiência e com o apoio do presidente Lula, nós iremos, anotem aí, fazer um mandato melhor do que nós fizemos agora. Se nós já fizemos tantas obras sem o apoio do governo do Estado, imagine agora com o apoio do presidente Lula, do senador Everton, do ministro Juscelino, podem ter certeza. Eu falo e faço, vocês sabem muito bem. Vote Dinaí 12 para Timon continuar no rumo certo. Obrigada, candidata. Boa sorte aí na caminhada, na reta final, a gente já pode dizer que é a reta final da campanha. Qualquer atualização a gente vai trazer aqui no bancado, é Piauí. Eu que agradeço o espaço. Um abraço a todos. Até a próxima, candidata.